Jesus Andrade, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Hoje, o que essa capacitação traz de novo para vocês? Na realidade, traz muitas informações interessantes, porque a gente sabe o quanto é importante trabalhar o controle social no que diz respeito ao acompanhamento e fiscalização das políticas públicas. E hoje o Conselho Estadual e a Secretaria Estadual da Mulher que estão aqui no nosso município e a gente muito agradece essa oportunidade e sabe da importância de multiplicar esse conhecimento. Fazer controle social é uma necessidade para o desenvolvimento das políticas públicas. Essa possibilidade de vocês terem um fundo específico, é importante ser implementada aqui também? Com certeza, porque isso vai facilitar o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas no município, de programas e projetos notados para a mulher vítima de violência psicológica no município. E isso é fundamental para dar celeridade ao processo de desenvolvimento de ações concretas para a população feminina de castigo. Obrigado. Obrigado.